Presidente, eu vou ler a única parte que os vereadores da comissão não tiveram acesso. A única. Conforme analisado por esta comissão, foram identificados inconformidades e ou apontamentos relacionados ao processo licitatório, relacionados à ausência de documentação mínima, isso foi apresentado aqui pela empresa que fez a auditoria de forma detalhada, para o processo licitatório, ausência de documento com os três elementos mínimos para a escolha do contrato, dispensa de listação que indica salvo melhor juízo, favorecimento, formação de cartel e fraude licitatória. Houve também inconformidade e apontamentos relacionados aos contratos relacionados aos aditivos, que foram feitos em desconformidade com a legislação. A prorrogação dos contratos com essas empresas não cumpriram a lei. Inconformidades observadas nas reuniões da CPI, onde os fiscais alegaram que sequer sabiam que eram fiscais dos contratos. Isso aqui não é novidade para ninguém. O fiscal veio aqui e falou, nossa, eu não sabia que eu era fiscal. Contratos de milhões de reais. Isso todo mundo aqui já sabe. Inconformidade na ausência de evidências de prestação de contas. Inconformidades identificadas na cotação realizada por empresa, baixada. Todos aqui sabem. A legitimidade de um processo listatório é o cumprimento das...